Pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação revela que no Brasil 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade usam a internet. A garantia dos direitos e a proteção desse público foram os temas da entrevista da secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha, ao programa Voz do Brasil nesta quinta-feira. Vamos acompanhar parte desta entrevista. Secretário, o presidente Lula sancionou essa semana a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Vamos começar então explicando, do ponto de vista legal, o que são essas práticas e, uma vez criminalizadas formalmente, como é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai atuar a partir de agora para coibir? Então, o primeiro sinal importante quando você criminaliza é um recado da sociedade, dada por meio do legislador, de que aquela conduta que foi tipificada é extremamente grave e, por isso, tem uma responsabilidade máxima na nossa legislação. Porque o bullying, a gente tem dados estatísticos que falam que cerca de 40% das crianças em escolas são afetadas de alguma forma pelo bullying e é uma coisa muito grave. Tem impacto devastador na vida das pessoas, né? Tem repercussões enormes na psicológicas, na saúde, no rendimento das crianças, no desenvolvimento. É uma violência muito grave e assim deve ser tratada. Por isso, a importância do legislador dar esse sinal para a sociedade e a lei ser um instrumento para ser utilizada nos casos mais graves em relação ao bullying. O tipo penal criado, ele fala de intimidar sistematicamente. Então, isso que é o mais importante, né? Essa intimidação sistemática que é uma, enfim, é uma violência muito grande e dá um poder muito grande para aquele perpetrador e a vítima, enfim, fica muito vulnerável. Então, quando você faz essa intimidação sistemática, ela pode ser individual em grupo, mediante violência física, psicológica, pode ser de uma ou mais pessoas e de modo intencional, né? Você tem a intenção de fazer, sem motivação evidente, e atos de intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É enorme esse repertório. Mas, principalmente, a proposta que a legislação traz é que o cyberbullying, o bullying em ambiente virtual, a pena é muito mais grave. E aí é uma discussão super importante, porque a gente, às vezes, não está percebendo o quão são graves os crimes na internet e, às vezes, tem impactos maiores na vida das pessoas que na vida real. A gente, às vezes, vê muitos casos muito graves desse tipo de atitude na internet sendo minimizado. Ah, isso é um negócio da internet, é online e tal. E não, tem um efeito na vida prática, na vida real, na vida offline enorme. A gente vê casos, inclusive, que podem ser fatais ou, então, ao contrário, né? Mas, depois, enfim, as pessoas têm um impacto e depois vão cometer crimes e tal diante de todo esse estrago que fez na vida da pessoa, tem impactos psicológicos.